Você sabia que estar atelado a um marketplace de sucesso não é garantia de que negócios que vendei online terão muitas vendas e alcance os resultados desejados? Meu nome é Luan Mileski, sou coordenador de negócios do Plug4Market aqui na Tecnospeed e pensando nisso, eu trouxe no vídeo de hoje 6 dicas para a sua software house ajudar o seu cliente a vender mais em marketplaces. Então se inscreve no nosso canal para não perder os conteúdos e insights que trazemos por aqui e bora conhecer o passo a passo para uma estratégia multicanal de respeito. O primeiro passo é buscar uma plataforma integradora que reúna todas as necessidades do seu cliente em um só lugar. Desse modo, fica mais fácil gerir as demandas de venda multicanal e o desempenho das ações e estratégias. E para ser ainda mais eficiente, dê preferência para ferramentas já prontas e testadas que podem ser integradas ao seu ERP. Assim, seu sistema conseguirá interagir com múltiplos canais de vendas sem o esforço da sua equipe de desenvolvimento. Para que os produtos se destaquem dentro dos marketplaces, é essencial que a vitrine e a imagem sejam atrativas. Afinal, elas são o primeiro contato com o cliente e o objetivo é fisgar a atenção e despertar o desejo do comprador. Então, oriente o investimento em boas fotos, mostrando o produto de vários ângulos, deixando claras as características do produto e o valor dessa compra para além do preço. O visual faz toda a diferença. O terceiro passo é tornar o produto o mais competitivo possível. Para isso, é interessante adotar um preço atraente para o público, mas que não fuja muito do valor praticado pela concorrência. Junto disso, é preciso ficar atento aos preços praticados em cada canal de venda, possibilidades de promoção e isenção de frete. Em quarto lugar, contar com um ERP que centraliza as informações, automatiza processos e faz a gestão da distribuição do estoque da venda é o que vai tornar a rotina logística mais prática e eficiente. Então, desenvolvedor, invista e tenha uma estrutura logística de ponta e integrada aos canais de venda online. Os marketplaces facilitam o processo de começar a vender online, mas a concorrência também é mais alta. Por isso, instrua seu cliente a trabalhar sempre usando estratégias de venda, como promoções e lançamento. Também é interessante criar campanhas a partir de datas comerciais e comemorativas para vender mais. Inclusive, os grandes marketplaces, como Shopee e Amazon, possuem campanhas próprias e elas são excelentes oportunidades para potencializar as vendas. Por fim, um grande diferencial para quem deseja investir em marketplaces e se destacar da concorrência é garantir ao cliente um bom atendimento. Quando o comprador tem uma boa experiência de compra em um e-commerce ou marketplace, é quase certo que ele voltará para fazer novas compras. Então, é importante honrar os prazos, embalar os produtos com muito cuidado e estabelecer uma comunicação transparente, acessível e amigável. Dessa forma, a loja receberá ótimas avaliações, terá uma cotação alta no marketplace e conquistará cada vez mais clientes e conversões. Oriente seu cliente a adotar todas essas dicas e estratégias. Dessa forma, todos ganham e você ainda ajudará o seu cliente a vender mais e melhor em marketplace. Se você ainda não está integrado aos canais de venda online, convido você a conhecer o Plug for Market, o hub de marketplaces e e-commerce da Tecnospeed. Com ele, você integra os principais marketplaces do mercado ao seu ERP de forma rápida e eficiente, economizando até 75% do seu tempo e dinheiro em todo o processo e coloca seu sistema como uma peça fundamental nas estratégias de venda online dos seus clientes. Quer saber mais? Acesse o link que está na descrição e conheça as facilidades do Plug for Market. E não esqueça de dar o like no vídeo, comentar caso tenha qualquer dúvida e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! E até a próxima!